Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este senhor fantástico aqui é o mestre do terror. E a gente vai falar de um evento, de um encontro que está muito hypado no momento em que eu gravo esse vídeo. Mas quando esse vídeo for ao ar, provavelmente o hype já diminuiu muito, se não desapareceu. A gente vai falar de um encontro entre Deadpool e o Wolverine. No caso dessa publicação aqui, o velho Logan, o Wolverine velhão. Que, diga-se de passagem, é a primeira vez, é o primeiro material que eu leio com esta versão do Wolverine. É uma edição Marvelverse, né? Daquelas com a bombadinha quadrada, publicaçãozinha da Panini. Saiu por aqui, não sei quando, vamos ver aqui. Saiu agora, em 2024, olha só. E eu não comprei essa edição, tá? Essa edição me foi dada de presente pelo meu irmão. Meu irmão está sempre me dando umas coisas muito legais. Aí vocês já viram outras coisas que ele me deu. Meu irmão me deu de presente. E até foi presente de aniversário. Que eu fiz recentemente aí. E... Por se tratar de um presente, óbvio que eu fiquei feliz. Mas eu não sou fã dessa linha Marvelverse. Não tenho absolutamente nada contra quem gosta. Não vou aqui gastar meu tempo tecendo críticas à linha. Vou apenas explicar, elucidar porque que eu não gosto. Eu não consigo me livrar da impressão de que essa linha Marvelverse é uma linha muito caça-níquel. Sempre lançando revistas tentando pegar o hype de alguma coisa que está acontecendo. Algum filme, alguma coisa. Algum personagem que está meio hypado e tal. Essa é a impressão que me passa. E isso me incomoda. Então, para adquirir, eu nunca tive interesse em adquirir esse material. Eu tenho alguma outra coisa da Marvelverse que todas eu ganhei de presente. Eu não compro. Nunca comprei. Mas quando eu ganhei essa, eu fiquei curioso. Eu tenho pouca coisa do Deadpool. Eu li pouco material dele. E do velho Logan eu nunca tinha lido. Fui ler. Acabei lendo rapidamente. E fui surpreendido de maneira muito positiva. Deadpool versus o velho Logan. É uma história muito louca. Com o roteiro do... Declan Chalvey. E é isso? A arte do Mike Anderson. É uma história muito doida. Muito sem pé na cabeça. Como eu suponho que são a maioria das histórias do Deadpool. Com muita doideira. Muito nonsense. E é extremamente divertida. É óbvio que... Isso eu não podia esperar outra coisa. É óbvio que a história tem um pé gigantesco no humor. Mas com doses pesadíssimas de violência. E claro, alguma carga dramática necessária. Nessa história o velho Logan e o Deadpool estão... Unidos. Entre aspas. Eles mais se quebram. Se pegam na porrada do que estão unidos. Para tentar salvar uma mutante nível ômega. Que está sendo perseguida por uma organização. E no final das contas. A tal mutante não é o que parecia ser. E talvez deixar que a tal organização a capturasse. E não fosse assim uma ideia tão ruim. Já contei bastante da história. É por isso mesmo. Uma arte bem competente. Não é uma arte comprometedora. Embora também não seja maravilhosa. E um roteiro muito amalucado. A primeira coisa que eu notei nesse roteiro. É que ele te passa a impressão. Tanto intencionalmente. Quanto de maneira... De maneira não intencional. Vamos dizer assim. De que você simplesmente caiu de paraquedas no meio da história. Quando eu digo que é intencionalmente. É porque a história tem um grande loop em flashback. E você já começa nessa parte aqui. Em que os dois já estão no meio da ação. Em que o pau já está comendo. E depois há um flashback. Para a gente entender. Como eles chegaram a essa situação. E aí atualiza para a história continuar. Beleza. Então como eu disse. A história já tem uma ideia. De te dar essa impressão. De que você caiu no meio da coisa toda. Sem saber. Sem ter pego o começo. Sem estar inserido no contexto. O que eu poderia considerar um problema. É que mesmo depois que as coisas se encaixam. Que acontece o flashback. E que dali seguimos adiante. Já devidamente atualizados. Do que está acontecendo. A história ainda não perde. Aquele tom de que você caiu de paraquedas. E perdeu alguma coisa. Você continua com a sensação. De que há lacunas no roteiro. De que há coisas que você não acompanhou. Como se uma parte dessa história. Tivesse saído em outro número. Que você não comprou. Não leu. O que eu não duvido. Eu confesso que eu não procurei. Saber muita coisa sobre este material. Onde a história começou. Onde ela terminou. Essas coisas. Eu sou bastante desleixado para isso. Para mim um quadrinho é para ler. Não que eu esteja dizendo. Que seja um defeito das pessoas. Que se preocupam com isso. Mas eu sei que tem gente. Que é mais encanada. Que se preocupa em saber. De que edições saíram as histórias. Que está naquele encadernado. Onde elas foram publicadas originalmente. O ano em que foram publicadas. Essas coisas todas. Eu sei que tem pessoas. Que faz parte da diversão. Da leitura delas ter essa preocupação. Eu não tenho. Meu lance é ler. Eu quero ler. Então eu não sei exatamente. Essas questões. Poderia procurar aqui. E não vou. Desculpem. Mas. Eu não consegui me livrar dessa sensação. Talvez essa sensação. Tenha alguma razão de ser. Porque realmente. É o encadernado. De um determinado número. De edições específicas. E as anteriores estão de fora. Talvez não. Não sei dizer. Mas essa sensação nunca me deixou. O tempo todo. Você tem a sensação de que. Você perdeu alguma coisa. Um dos momentos mais loucos da história. É esse. A menina essa. A mutante super poderosa. Ela tem o poder de teleporte. Ela teleporta coisas. Né. E ela pode teleportar basicamente o que ela quiser. E ela simplesmente teleportou as garras de Adamantium. Do Wolverine. Para os braços do Deadpool. Eu achei forçado. Para cacete. Eu vou confessar para vocês. Né. Eu gostei. Me fez dar umas risadas. Me fez ficar surpreso. Mas cara. Ao mesmo tempo. Me pareceu. De uma forçação de barra. Tão extrema. Que. Eu pensei assim. Bom. Só não parece mais estranho. E mais esquisito. Porque é um quadrinho do Deadpool. Sobre o velho Logan. Né. Minha impressão sobre esse personagem. Que até então. Eu não tinha tido. Contatos consideráveis. Assim. Eu tenho a dizer. Que pelo menos. Nesse material aqui. Ele fala. Chará. De 5 em 5 segundos. Né. Todo balão de fala dele. Tem chará. Me parece que ele fala ainda mais. Do que a versão do Logan. Que eu conheço. E que fora isso. Me pareceu. O mesmo Wolverine de sempre. Só que velho. Né. Velho. Com um fator de cura. Um pouco mais lento. E. Mas tão enfesado. Quanto o Wolverine que eu conhecia. Tão agindo sem pensar. Quanto o Wolverine que eu conhecia. Ou seja. Não estou criticando. Não estou dizendo que é ruim. Mas como primeira leitura. A princípio. Eu não consegui ver. Grandessíssimas diferenças. Mas não vou fazer mais afirmações. Desse tipo. Porque. Como eu disse. Logo no começo do vídeo. É a primeira vez. Que eu leio um material do personagem. E muito provavelmente. Muito certamente. Eu diria. Impossível. Julgar a qualidade dele. Baseado. Numa única leitura. De uma única história. Ainda mais. Uma história com o Deadpool. Agora. Eu tenho que admitir. Que a sacada dele. No final da história. Quando ele e o Deadpool. Vão se despedir. A sacada dele. A atitude dele. Para mim. Valeu a revista inteira. Foi. Fodástico. Eu curti demais. Enfim. Wolverine versus o Velho Logan. Desculpa. Né. Deadpool versus o Velho Logan. Wolverine versus o Velho Logan. Até me confundi. Mas Deadpool versus o Velho Logan. É uma boa história. É uma história divertida. Eu acho que isso é o que melhor descreve. É uma história divertida. Que não se preocupou em fazer sentido. Nem em se levar a sério demais. Valeu a pena. Eu não vi o filme. Né. Proporções Cósmicas. O Félix assistiu o filme. Ele fez um vídeo dando suas impressões. O Félix sempre tem colocações muito inteligentes a fazer sobre o material que ele apresenta. Mas eu não assisti. Não pretendo assistir. Eu desisti de filmes de super-herói. Eu sempre saio incomodado com o que fizeram. Com a maneira como adaptaram. Então eu larguei mão. Né. Não pretendo assistir Wolverine e Deadpool. Deadpool e Wolverine. Não pretendo ver. Mas lia esse quadrinho para ter uma pequena ideia. E do quadrinho eu gostei. E se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like aí para mim. E para o mestre do terror. Que eu acho que a gente merece. Abraço.